Olha que da hora, o Crosser perguntou Número ideal de decibéis para rimar em cima do beat Galera, pra quem não sabe o que é dB, dB significa decibéis Um decibel é a medida que criaram pra identificar em qual volume aquela música está Ou seja, qual altura aquela música está em relação aos ouvidos, tá ligado? Então, pra quem ainda não sacou, decibel é uma medida de altura de som, beleza? Então ele tá perguntando aí qual o nível ideal de altura que eu devo deixar pra um, sei lá, pra alguém cantar em cima e etc E mano, assim, isso é bem relativo, tá ligado? Bem relativo mesmo Mas geralmente eu tenho uma regrinha Geralmente eu deixo o beat, não batendo em zero decibéis, que é o ponto máximo, assim Eu deixo geralmente ele em menos seis decibéis, menos três decibéis Que é uma altura considerável e que dá pra eu, tipo, cantar, ouvir minha voz A voz, junto com o beat, sem um tá mais alto do que o outro Porque o grande problema é, tipo, literalmente você tá rimando lá Você tá gravando alguma MC na sua casa, por exemplo E aí o cara tá lá rimando e às vezes ele tá ouvindo a voz dele muito alto Tão alto que ele às vezes nem consegue ouvir o beat, tá ligado? O outro problema que isso pode surgir também é, tipo, o contrário De ele tá ouvindo mais o beat dele do que a voz E aí ele não tá tendo muito controle do que tá fazendo na voz Consequentemente, a faixa de áudio que ele tá produzindo ali com a voz dele, né? A faixa de voz dele vai ficar ruim, tá ligado? Então, eu geralmente deixo o make como uma regrinha minha, assim Eu deixo em menos seis, menos três decibéis Tranquilo? Basicamente isso Vamos que vamos Obrigado pela pergunta, Crosser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho